E elas, nosso querido deputado Zé Gentil, da época qual presto meus condolences para toda a família Gentil e admiradores. Meu irmão também de palco, amigo que abriu vários shows, enquanto minha carreira de música, DJ Jonathan Mix, que também foi mais uma vítima. Então eu queria pedir um minutinho de silêncio para vocês, e que no final, nós aqui músicos, quem está aqui na equipe, desse uma salva de palmas para essa galera, para esse pessoal, que infelizmente nos deixou, mas tenho certeza que marcaram o encontro-vinda aqui na sua terra. Que ouve. Um salva de palmas, gente. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma noite maravilhosa, e Davila Serra de Banda vai seguir sua apresentação agora. Espero que vocês gostem do nosso repertório, foi preparado com muito carinho, muito amor, para todos vocês, viu? Obrigado, meu prefeito, Fábio Gentil, obrigado, Prefeitura de Caxias, e... Tom em chate, menino! Tom em chate, menino! Tom em chate, menino! Obrigado.